Música Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, eu não vim aqui para ensinar a fazer muda, hoje eu não vim ensinar a plantar semente, hoje eu não vim fazer desafio, hoje eu vim fazer um desabafo. Eu só quero perguntar para vocês qual é a pessoa que tem hernia de disco, bico de papagaio, desvio e minha bacia é torta e é deficiente que se dispõe a tirar do meu tempo, que eu deveria estar deitada, recomendação médica, deitada na cama e levanta da cama e vem fazer vídeo, vem ensinar vocês, a cuidar das plantas de vocês. Muita gente pensa que eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro, gente eu não preciso disso, eu já falei isso uma vez. Eu não preciso, porque eu não ganho dinheiro, o dinheiro que eu ganho vendendo a semente, tanto que eu sou boba, o dinheiro que eu ganho vendendo semente, eu vou lá e compro mais gloxíneas para fazer mais polinizações, para ter mais semente, para vender para mais pessoas, ou então eu compro isso aqui, terra, para plantar o que? Mudas, para quê? Para vender para vocês, não para mim ganhar dinheiro não gente, é para ver vocês felizes, entendeu? Porque a primeira vez que eu postei um vídeo de gloxíneas aqui no meu canal, teve quase 10 mil visualizações e apareceu um monte de gente, eu quero, eu quero, eu quero dobrada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu já deixei bem claro em vários vídeos, eu não gostava de gloxínea dobrada, eu gostava só de sininho, eu tinha só a minha sininho, ó, minha sininho roxa, olha o tamanho do vaso, a batata dela é enorme, eu tinha só essa gloxinha roxa, ó, essa branca, que ela está no vaso menor, porque essa daqui não é a minha primeirinha, está vendo? Eu tinha essa branca, essa branca não tem 13 anos não, eu troquei com a pessoa, mas essa vermelha aqui, que todo mundo quer, de borda escura, essa aqui não, aquela lá, ó, aquela lá, minha mãe pôs para lá, ela está com uma cápsula floral, aquela que está naquele vaso preto, está tão velho o vaso de antigo que é, eu tinha 3 gloxíneas roxa, vermelha com branco, não, 4, roxa, vermelha com branco, rosa e... Aí era só 3, aí eu troquei com a Raimunda, fiquei com 4, porque eu fiquei com a branca de borda de roxinha, aí minha mãe me deu uma drobada, o rato comeu, eu falei que não é para mim ter, aí eu não quis mais mexer com dobrada, aí como as pessoas estavam pedindo dobrada, eu peguei e comecei a comprar dobrada, para quê, gente? Para satisfazer as pessoas, que por exemplo, lá no Acre, não tem, eu tenho seguidores do Acre, que já falaram comigo no WhatsApp, não tem gloxinha, eu estou fazendo muda para eles, eu sinto muita dor, sabe? Aí, tem pessoas que não tem o que fazer, que em vez de pegar o celular e fazer vídeo e ensinar as pessoas, vai lá e coloca dislike, eu não importo com dislike não, eu não estou reclamando por causa do dislike não, você sabe por quê? Porque o YouTube considera o dislike como o dislike, né? É assim, o dislike como o like, para o YouTube você colocar o dedinho assim, você colocar assim, para ele tanto faz, o importante, quer dizer que você visualizou o meu vídeo e quer dizer que você não gostou, agora, por que é que você não gostou? Sendo que eu ensino, eu levanto da minha cama, que eu estava deitada, eu ensino nos mínimos detalhes, por que a pessoa está colocando dislike? Meu filho ou minha filha, se você está com inveja, a sua inveja não me pega, sabe por quê? Meu Deus é maior, sabe? Quanto mais a pessoa tem inveja de mim, mais o meu canal aumenta, eu estava com mil esses dias, eu fiz uma live, fiz um sorteio, as pessoas foram lá na minha live, né, de mil, agora eu estou com mil e trinta e nove, quer dizer, está aumentando, então, muitas pessoas me falam mensagens de carinho, sabe, fala para Deus me abençoar, preocupa com o meu estado de saúde, muitas pessoas carinhosas, eu quero agradecer vocês, que, que mesmo eu sei que pelo YouTube, enxergam o que eu tenho no coração, porque, as falas, é impossível, quem conhece o coração é só Deus, mas pela atitude da pessoa, gente, dá para conhecer o que ela tem no coração, e se meu coração fosse ruim, eu não estava aqui ensinando ninguém, levantando da minha cama, que eu deveria ficar deitada, deitada, porque eu estou aqui, olha, estou replantando aquelas mudinhas, que estava na vazia, que está aqui, ó, no potinho, passando a hora de replantar, estou aqui, fazendo isso, podia estar deitada na minha cama, eu preciso disso? Não, não preciso, porque minha mãe é aposentada e meu marido trabalha, o dinheiro nós não pagamos aluguel, nós temos dois lotes, você já está cansado de ver aí, eu não tenho condições de fazer um poteadinho aqui, tudo bem, eu não preciso de mais plantas do que eu já tenho, não, eu não preciso, mas por que que eu compro? Para satisfazer aquelas pessoas que querem, eu fico tão feliz quando a pessoa, hoje mesmo, uma pessoa do Pará, mandou uma foto para mim, Rose, a minha semente chegou, toda feliz, então eu fico feliz também, é igual eu falei, gente, a Bíblia fala que há mais alegria em dar do que em receber, e eu tenho muita alegria de dar de mim para as pessoas, porque já que eu não posso fazer outra coisa, né, então eu estou dando de mim para vocês, e eu agradeço a todos, me perdoem, mas eu tinha que fazer esse desabafo, sabe, meu coração estava apertado, eu não estava me sentindo bem, e eu não importo com deslike não, eu só quero dizer para essa pessoa, igual eu falei, não tem o que fazer, vai lavar vasilha, não precisa assistir meus vídeos não, vaza do meu canal, não precisa não, se quiser dar deslike também, 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 não estou nem não, estou não, estou nem não, só quero que você pegue a sua inveja e leva bem para longe de mim, porque ela não me pega, igual eu falei, o meu Deus, ele não deixa a inveja pegar em mim, tá bom? Gente, beijo para um monte de gente que, ó, Rosângela de Jesus, ela mandou muitas mensagens, mesmo ela não participando do sorteio, ela mandou muita mensagem de carinho, de animação, de fortalecimento, muito obrigada, Rosângela de Jesus, a Rosângela Camilo também, a Camila Velasco, que é uma grande amiga, e muitos outros aí, que no momento, vocês sabem que eu tenho depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tomo remédio, e às vezes, gente, às vezes, se eu cobro uma pessoa duas vezes, é porque eu me esqueci, não é por ruindade, não, não é por ruindade, tá? Então, às vezes, as pessoas entendem, me interpretam de um jeito errado, mas Deus conhece o meu coração, o importante é isso, né? A gente tem que fazer aqui para receber depois, né? A gente não tem que fazer, tem que fazer depois, não, tem que fazer agora para receber depois, eu acho que eu vou receber uma grande dádiva de Deus por estar fazendo o que eu faço. Beijo para vocês, olha só minha mão, é o que eu falo, mão de quem mexe com planta é desse jeito. Fiquem com Deus e me perdoem, que eu não quero ofender ninguém, só queria me desabafar mesmo porque eu precisava, tá bom? Tchau! Tchau!